Olá, meu nome é Guilherme André, sou de Curitiba, sou empreendedor e atuo com o meu guarda da vida segundo grupo de bombeiros de Santa Catarina. Hoje estou no 15º dia no curso Força Moçada da Conceição e esses 15 dias foram fantásticos, maravilhosos, foi excepcional, foi muito grandioso para mim, muitas descobertas, desde o primeiro dia até agora, que a gente aqui no meio da natureza, se contemplou, se concentrando, descobrimos que está tudo dentro da gente, nossa busca, nossos valores, todo o nosso conhecimento, nada externo. Foram diversos momentos aqui, nesses 15 dias, e só tenho a agradecer ao Padrinho Vinho, aos médios, a sua noção da concessão, por esse momento maravilhoso, por essa nova fase na minha vida, por esse reencontro comigo mesmo. momento de me perdoar, de perdoar o próximo, e toda a sabedoria, todo o conhecimento aqui adquirido. Tenho muito a agradecer. E você que está buscando se encontrar, que está buscando saber o seu propósito, pode ter certeza que aqui é um bom lugar para você se encontrar, se reconectar e caminhar em direção à luz, à vitória, a uma vida plena. Pois aqui você não consegue mentir para você, porque você sabe que aqui é o seu caminho. se esse volta para dentro, e você vai ver que a luz, que você é a luz, que você é o caminho, e é simples assim. Muito obrigado.